Fala galera, suave na nave, tranquilo na Aprilia, Aprilia Mi 100 e 100, Mi 100 cilindradas, é Mi 107 se eu não me engano, é 4 cilindros essa moto aqui 2019, caramba velho, para ver o que que dá né, 4 cilindros numa Aprilia, Aprilia é aquelas motos que é 4 cilindros mas o barulho ronco é diferente né, vocês vão ver um coqueirinho aqui ó, bem aqui atrás, vem onde tá meu dedo, tá vendo, você fala, o que é aquilo ali, é a menina de chamada, é não, aquilo ali é a dona Ludmilla mesmo, não se assuste, vai falar assim, eita meu, tá aparecendo o seu vídeo, tem não velho, ah, use cap, use o cap, não se esqueça, vamos pra corrida fi, vamos lá, ir para a pista, partiu. Ah, não tá indo por que, qual que é a brisa, tá conexão, interrompida, ué, não vai lá mano, vai lá, vai lá, pega a visão, tá dando um erro na rede, ah, mas deixa eu mudar, a pista, talvez seja a pista, Criando também isso aqui né, mas eu não quero deixar velho, por que, por que você me olha assim, o conto de fadas, e o carpinteiro, sozinho, sozinho sem nada, moe no dia inteiro, aí era o problema na pista, ah, mas pegar a pista daquele jeito ali ó, com aquelas corvinha, virado na bexiga ali, eu não pego não, vai fora, é muito ruim fazer essas corvinha fechadas, de carro até vai, agora de moto, misericórdia, misericórdia, está no modo mais difícil viu, no modo mais difícil, realista, modo realista, ou seja, você vai ver algumas quedinhas, mas tá bom, bora com a folha, olha só isso ainda no chão, vamos lá, baixa, segura, 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 ninguém me derruba, ninguém me derruba, ninguém me derruba, se ninguém me derrubar, eu tenho um momento, ninguém me derruba, o carro está sendo gelado, olha o slide, isso, se você for ver que estou pegando um jeito ainda na bicicleta, pera da bicicleta, porra virada na bicicleta, 12 quilos, kgfm, de torque, você é que o outro está velho, agora a gente fica muito para trás né, eu estou com os motos da moto, cada moto, uma moto aqui ó, você fala assim, ah, meu Berber, Nossa velho, cadê o freio dessa moto? Passa direto Tem que frear bem antes da uma segurada E os freios juntos ainda Eu tenho que usar o freio conjunto aqui Embaixo Corvinha Fechadinha Maravilha Corvinha fechadinha Maravilha Mais uma pra baixo Mais uma E usar o freio conjunto Vou tentar chegar E deita Deixa aí Se cair, deixa Se eu segurar mais o freio ali Não tem o que fazer Vou pro chão também Cara, ainda tem um controle aqui Segurando essa moto Não sei porquê O freio tá horroroso Parece que muito freio Freio de bike é O que é pé de bike? Mas o freio não pode ser de bike Não Segura a senhora O intuito é que não é vencer a corrida Hoje em dia Eu aprendi um pouco sobre essa moto Porque a bicha é gorda também Olha essa reta aqui Essa reta deve ter uma noção Não sei se tá máximo Sexta passo Ih, mano, acho que essa... Eita Não tem freio não Assim, também eu quero frear 250 em cima É, 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 é forma lá Eu acho que você manda com o freio Segura a equilíbrio E, mano, não tem? E, mano, não tem? E, mano, não tem? E, mano, não tem? Sobiche a tangazinha, cara Na moral, é uma moto 1.100, 1.107 né, não sei se eu não me engano. Aqui ela estava mostrando 1.100, 1.107 né, ela bate 250 e estava com um giro já lá em cima velho, essa moto não bate 350, estranho, ai, ta escorreguei, cenerei demais, parece que ela não bate velho, ela não bate velho, o giro já estava alto, ela não bate 300, acho que ela limita ali em 270 mais ou menos, mas tá bom, eu gostei da moto, gostei da moto, é que o estilo de pilotagem ainda não tá certo, olha eu virando com a moto também, é isso aí galera, valeu? O que que ganhou, uma Ducati? Uma CBR 1000, uma F4, uma Mamba, 2006, só moto antiga velho, só a minha que era mais nova né, Tinha até uma Katana aqui, nossa senhora, mas eu fiquei muito pra trás velho, e tomei penalidade ainda, nada a ver esse negócio aí, Nem dinheiro, dinheiro nós temos, dinheiro nós temos de sobra